Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Ministério Público do Estado do Maranhão, por meio da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Maranhão, a SMP, e em parceria com o Fundo das Nações Unidas, Unicef, em parceria também com o Centro de Apoio Operacional de Defesa do Direito da Educação, Caop Educação, promovendo o encontro, formação, a busca ativa escolar como ferramenta para a garantia de todos os direitos de cidadania, visando discutir acerca das ações desenvolvidas em prol da garantia do direito à educação das crianças e adolescentes em situação de risco, considerando o atual contexto da pandemia. Nesse sentido, o Guia Busca Ativa Escolar em Crises e Emergências se configura como uma ferramenta de apoio aos governos estaduais e municipais quanto ao enfrentamento do aumento do número de abandono e evasão escolar ocasionados pelo agravamento da situação de vulnerabilidade socioeconômica de crianças e adolescentes durante a pandemia do Covid-19. Diante disso, o papel da escola na busca ativa escolar e as abordagens de acolhimento em situação de emergência, assim como a implementação da busca ativa escolar a nível estadual e municipal, e o papel do Ministério Público nesse processo, configuram-se como tema central desse encontro, com o escopo de somar esforços na garantia dos direitos da criança e adolescente à educação. Nesse momento, saudamos o Procurador-Geral de Justiça, o doutor Eduardo Jorge Rio e Nicolau, que envia saudações e deseja o sucesso ao evento, a doutora Carla Farias Vieira, que por motivo de coincidências de agenda não pôde estar aqui nesse momento. Damos as boas-vindas a todos, aos nossos palestrantes, Ofélia Silva, que é chefe do escritório da Unicef no Maranhão, Ângelo Damas, consultor em educação e proteção à criança do Unicef Maranhão, e Daniela Rocha, consultora nacional da busca ativa escolar. O doutor Eduardo Borges, que é o coordenador do Caop da Educação, que está aqui presente, para a apresentação dos palestrantes, e sejam bem-vindos todos, que tenhamos um bom evento, uma boa oficina, que possamos aproveitar bastante, todos nós, os colegas promotores, servidores, para que possamos tentar reverter esse quadro nesse momento tão difícil. Boa tarde a todos. Passo a palavra ao doutor Eduardo Borges. Bom, boa tarde a todos. Esse evento é mais um evento de suma importância para a nossa instituição, para que nós possamos compreender os caminhos que vamos trilhar, aqueles que temos trilhado também, e representa um momento muito importante de nossa articulação institucional com o Unicef. Eu queria aqui fazer um capítulo específico sobre essa articulação. O Ministério Público do Maranhão já vem nessa parceria com o Unicef há décadas. Quero lembrar aqui a participação de suma importância do Unicef na ação institucional do Ministério Público em prova da educação, lá nos anos de 1998 já, no apoio à escola, à direita da criança, depois de todos nós. Depois, essa parceria se alargou, uma parceria muito frutífera, a gente tem discutido os temas e, recentemente, tivemos reunidos o Centro de Apoio e a equipe do Unicef local, uma pessoa da nossa querida Ofélia, que tem chamado a atenção para pontos importantes nesse momento difícil no nosso país e na humanidade. Traçamos como metas, primeiro, construir conjuntamente o caminho dos municípios no sentido de continuidade administrativa para a próxima gestão, frente às eleições municipais. Também, outra ação que estamos pensando no sentido de construção de protocolos para o retorno da escola e, especificamente, o trabalho de busca ativa. E o Ministério Público tem, inclusive, conversado com o Dr. Eduardo no sentido de fortalecer essa plataforma tão importante, essa ação social de suma importância no nosso país. Nós, do Centro de Apoio, temos chamado a atenção para a realidade que a escola, que é uma instituição indispensável, não pode ser substituída facilmente, tem sofrido impacto da pandemia e nosso olhar como educadores ou como agentes sociais do Ministério Público e defensores do Direito da Educação fica preocupado com a ausência da escola física. Nesse sentido, nós temos discutido com todos os segmentos sociais o retorno das áreas presenciais, mas sabendo que esse retorno está bastante condicionado a agenda de saúde, os protocolos de saúde. E, sobre esses protocolos, a gente tem entendido que eles estão basicamente formados através das equipes médicas, dos COEs, etc. Porém, no Centro de Apoio, nós estamos desenvolvendo uma discussão no seguinte sentido. O ano letivo de 2020 está em curso e as aulas estão ocorrendo. Há municípios que não têm sequer ofertado nenhum tipo de ensino remoto, outros construíram algum tipo de protocolo. E nós, junto com a equipe do Unicef local, nós estamos discutindo o que seria o protocolo para essa aula, esse retorno presencial, mas, sobretudo, também, o protocolo para esse ensino à distância e ensino híbrido. A gente chama a atenção que o ensino híbrido, que vai ser uma realidade para o próximo ano também, ainda não está cercado completamente de uma discussão sobre o seu protocolo. Claro que existem indicativos, não existe protocolo, mas nós precisamos aprofundar não só a discussão do retorno presencial das aulas, mas também sobre o ensino híbrido. E, nesse sentido, a preocupação é com a evasão escolar. Então, nós, nesse momento, nós pensamos nesse momento no sentido de capacitarmos, entendermos como foi pensada a plataforma buscativa, porque, sem dúvida, há outra categoria a ser pensada, que é exatamente a evasão escolar nesse tempo de pandemia, ou seja, a evasão, mesmo não estando presente, a escola física. E isso é muito importante. Então, a gente está aqui com a equipe superqualificada, nós temos a nossa querida Ofélia, que já conhecemos, que tem contribuído muito com o processo educacional. Nós ajudamos, que, na verdade, são especialistas, tivemos reuniões sobre essa história, já está apresentando, responsável por essa implantação, e a nossa estimada Daniela. Então, é uma equipe muito qualificada, essa plataforma é fundamental para o nosso país, acreditamos assim, e desejamos a todos uma capacitação frutífera. Ofélia, com você agora. Muito obrigada, muito obrigada, doutora Ligiane. Muito obrigada, doutor Eduardo, e obrigada a todos os presentes. Saúdo na pessoa dos dois, todos os promotores e equipes dos servidores do Ministério Público do Maranhão que estão participando aqui com a gente. Estou vendo que a gente tem 20 pessoas no evento agora, na oficina, e é uma satisfação poder compartilhar essas informações com todos e todas. A gente espera que esse seja o primeiro dos muitos diálogos que nós passaremos a ter sobre a estratégia do Busco Ativa, o mecanismo como essa plataforma opera, o papel de cada um dos atores, enfim, já existe há algum tempo que nós estamos implementando isso no Brasil com diferentes parceiros. Ângelo Damas, meu colega, Dani, minha colega também, Daniela, minha colega também, vão poder explicar um pouquinho mais em detalhes e mostrar isso e tirar dúvidas. A ideia dessa nossa conversa hoje é que a gente possa mergulhar um pouco nessas diferentes dimensões do que é o Busco Ativa como um portal, na verdade. A gente entra para os temas dos desafios de assegurar direitos de forma integral, daí o título desse nosso encontro hoje, porque a gente, quando fala do Busco Ativa Escolar, a gente não está falando de matrícula escolar, a gente está falando de assegurar direitos de forma integral, isso é super importante compreender. E a gente espera que essa compreensão e essa possibilidade desse diálogo estabeleçam laços muito mais fortalecidos de atuação que nossas instituições possam construir ao longo do tempo, daqui para frente, especialmente em lugares onde o papel do Ministério Público é super relevante para assegurar direitos em todos os municípios do Maranhão, enfim, em todas as realidades e para todos os públicos. Eu queria rapidamente comentar, a título de introdução, antes de nós entrarmos no que interessa a todos, que Ângelo e Daniela vão poder detalhar mais, eu queria comentar muito rapidamente que o Unicef do Maranhão trabalha implementando o programa de país, que é o nosso marco de atuação, e tem duas plataformas principais. Nós chamamos plataformas porque são as duas grandes estratégias de trabalho do país. Uma é com municípios do interior, que é o selo Unicef, é uma dinâmica de trabalho ao longo de toda a gestão municipal para fortalecer, estimular, promover, capacitar, engajar todos os atores dos municípios com os quais o Unicef interage através do selo, na melhoria de indicadores-chave. Então, tem indicadores da área de saúde, da área da assistência e proteção social, indicadores de educação, que são priorizados a cada edição do selo Unicef, e o município adere no momento da eleição, da confirmação da eleição do novo gestor, e ao longo de toda a gestão o Unicef trabalha com os atores municipais para melhorar a qualidade, o desempenho e o processo de implementação das políticas públicas. É uma estratégia profundamente ambiciosa, há mais de 20 anos o Unicef faz isso em diferentes estados, começou há bastante tempo no estado do Ceará, os resultados que nós percebemos na realidade do estado do Ceará são significativos e aparecem em diferentes dinâmicas, a gente sabe, e essa é uma fala recorrente, é super importante reforçá-la, que o município que participa do selo Unicef, mesmo que não ganhe a certificação, ele tem um desempenho de indicadores, de diferentes tipos de indicadores que beneficiam crianças e adolescentes, melhores do que municípios que não participam do selo Unicef, e a possibilidade de melhorar a qualidade do impacto à implementação das políticas públicas é crescente cada vez mais. Obviamente, a gente está falando de municípios que enfrentam desafios de todo tipo, de estrutura gerencial a conhecimento, a recursos humanos, a problemas de financiamento, a logísticas de deslocamento, a crises econômicas e ambientais, enfim, uma diversidade muito grande de desafios. O selo Unicef tenta contribuir fazendo com que políticas, o que apoia políticas públicas chegue a municípios onde isso é muito difícil. É sabido na história do desenvolvimento do Pacto Federativo Brasileiro que alguns municípios de média ou de grande porte, as capitais ou municípios medianos, conseguem concentrar mais competências, mais qualidades, mais recursos humanos, a migração de capacidade humana, a articulação de esforços privilegia muito aqueles que já têm mais capacidade e competência. Então, dentre os mais de 5 mil municípios do Brasil, existe uma quantidade gigantesca de municípios que não conseguem acessar praticamente nenhum tipo de apoio. O Unicef é uma das políticas institucionais de um organismo de cooperação no Brasil que mais alcança municípios pequenos, frágeis, para quem é mais difícil receber esse tipo de apoio técnico. Então, é uma estratégia muito valiosa e é uma satisfação a gente poder dar a conhecer a todos vocês que estão perto desses municípios e que têm a função de assegurar a qualidade do acesso à cidadania em suas diferentes expressões, a possibilidade de nós trabalharmos em conjunto é muito valiosa. A outra estratégia do Unicef é a plataforma de centros urbanos que alcança as capitais. As realidades das capitais são bastante diferenciadas do interior dos estados e o Unicef também trabalha com alguns indicadores e o objetivo principal nas capitais é reduzir as disparidades interurbanas. A gente sabe que em uma cidade como São Luís, muito complexa ou em qualquer outra capital, existem lugares na cidade em que a exclusão é muito mais intensiva em suas diferentes expressões, de acesso a direitos, de violência, de fragilidade das estruturas e das políticas públicas. Então, o objetivo da PCU é reduzir essas disparidades dentro de um espaço urbano na capital. No caso específico em São Luís, a gente tem uma prioridade geográfica acordada com os parceiros, porque também é numa gestão, no espaço de uma gestão municipal, com parceiros de governo no governo. Nossa prioridade geográfica em São Luís é a macro região da cidade operária, a cidade olímpica e alguns espaços em torno. Isso é um pouco mais de 30 bairros da cidade, onde os indicadores combinados são os mais graves possíveis. Estamos nisso, nesse momento agora, encerrando as administrações públicas para uma nova eleição e nos preparando para um novo ciclo do selo, um novo ciclo da PCU. O trabalho sobre a educação e o busca ativa se encaixa dentro dessas duas plataformas. Nós temos trabalhado ao longo de todos esses anos para fazer com que os municípios utilizem ferramentas, metodologias, abordagens, iniciativas e metodologias inovadoras que podem ser replicadas, assim como é o busca ativa. Então, temos... Ofélia, teu microfone está desligado. Você pode retornar só um pouquinho? Me escutam agora? Sim, sim, obrigada. Tá bom. Nós temos a... Nós temos trabalho, temos tido esforços de engajamento no busca ativa escolar como parte da estratégia da PCU e do selo Unicef, alcançando uma quantidade bastante significativa de municípios e de parceiros. O Maranhão de todos os estados da Amazônia Legal, que é a região onde o Unicef reconhece o estado do Maranhão como componente, como parte, é o estado que tem o maior número de atores engajados. Então, a experiência de poder intensificar nosso trabalho com a parceria do Ministério Público, assegurando o direito integral, não só a escola através do busca ativa escolar, mas a uma leitura integral do acesso a direitos, é um potencial muito grande de impacto, é bastante significativo. Então, eu passo, se me permitem, eu passo direto a fala para os meus colegas, que vão apresentar para vocês o que é o busca ativa do ponto de vista do gestor da operação da plataforma, ressaltando que o busca ativa escolar como plataforma é um mecanismo de gestão do poder executivo, ele não é aberto a outros atores, não existe, não é um site que se pode entrar e navegar, não se trata disso, ele é um instrumento e uma ferramenta de gestão para diagnosticar realidades que violam direitos e articular de forma integrada as respostas que a nível local devem e podem ser dadas na área de saúde, de assistência, de proteção e de educação. Então, a Daniela e o Ângelo vão explicar um pouco melhor isso para a gente, não sei se posso passar a palavra à doutora Higiene de uma vez apesar do formato aqui, é uma oficina e vocês estão imaginando que achar mais conveniente, está certo? Perfeito, muito obrigada, agradeço muito. Dani, é com você, correto? Boa tarde, gente, prazer estar aqui, obrigada pelo convite, nome daí do Unicef, muito bom poder conversar sobre a busca ativa escolar com atores diversos e eu vou começar, gente, falando um pouquinho sobre quais são os conceitos chaves que norteiam a estratégia, né, pra vocês terem uma dimensão mais macro do que quando a gente fala em busca ativa escolar, nós estamos falando do quê, né? e aí já começo falando assim que quando a gente vai falar de busca ativa escolar, nós não estamos falando só de educação, nós estamos falando de garantia de direitos de forma muito mais ampla, né, porque construímos uma estratégia na qual a gente busca olhar de maneira integral pras crianças e adolescentes, entendendo que só garantir o direito à educação sem a garantia dos outros tantos direitos, né, a gente não consegue sustentar uma criança, um adolescente na escola, ele muitas vezes acaba saindo novamente porque ele não está ali cercado de todas as condições que são necessárias para que ele consiga dar seguimento e com qualidade, né, na sua vida escolar, então a gente busca trabalhar de forma muito agregada. Eu vou mostrar aqui para vocês um slide muito rápido que eu eu preparei, peraí, Estou tentando pegar, tá, gente? Aqui. Entrou para vocês? Acho que sim, né? Então, quando a gente vai falar da busca ativa escolar, né, e a gente está olhando para esse sujeito de forma mais integral, né, nós não estamos olhando só para aquele pedacinho da criança que vai precisar de um acesso à escola, né, nós estamos olhando para ele de uma forma mais integral e para garantir esses direitos todos dele, que não é só de acessar a escola, a gente precisa ter uma rede de proteção muito engajada e envolvida, né, então esse é um princípio, assim, um conceito chave muito rico, muito poderoso para a busca ativa escolar, que é o fortalecimento da rede de proteção. A gente não tem uma estratégia que vai reinventar nada ou vai propor coisas muito diferentes da realidade dos municípios, não é isso, na verdade, o que a gente quer é pegar o potencial que existe, que está colocado lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é essa lógica do sistema de garantias, dos serviços estarem trabalhando de forma mais conectada, né, então o que a gente faz é um caminho para azeitar com que esses serviços trabalhem de forma melhor, tenham mais facilidade de diálogo, de comunicação, para poder fazer um atendimento integral dessa criança e desse adolescente. Então a gente trabalha bastante com essa perspectiva de fortalecimento da rede de proteção. E aí, com isso, claro, a gente fortalece também a intersetorialidade, isso é outra coisa que está no coração da Buscativa Escolar, vocês vão poder perceber mais à frente quando a gente for, né, mostrar o fluxo, como é que funciona. A gente não consegue, pela plataforma, por exemplo, identificar uma criança e só rematriculá-la sem cuidar das outras questões que ela vai precisar também, né, a própria plataforma já induz com que essa intersetorialidade aconteça, porque para chegar numa rematrícula, antes essa equipe vai ter que ter olhado para as condições daquela criança ou adolescente, ver o que aquela família e aquele sujeito precisa e acionar os diversos serviços. Só depois desse acionamento dos serviços, né, e que tiver esses encaminhamentos, é que ela chega, então, para poder fazer uma rematrícula, né, é uma forma que a gente tem de induzir, de fomentar com que esses serviços de fato consigam estar trabalhando de forma conjunta. É hoje um grande desafio, né, trabalhar na perspectiva da intersetorialidade é um desafio em todas as esferas, é municipal, mas é estadual, é federal, é institucional, né, para todos nós, mas também é a maior riqueza, todos os municípios que conseguem avançar, né, para ter uma rede um pouco mais fortalecida e serviços mais dialógicos, né, ele avança muito mais na buscativa e com resultados muito mais concretos, organizados, né, só para vocês terem uma ideia mais clara, por exemplo, encontra-se uma adolescente que está fora da escola por trabalho infantil, né, se a gente não cuidar, aí a gente, que eu digo assim, equipe buscativa, não cuidar dessa família, né, para tirar aquele adolescente da condição de trabalho infantil, o que vai acontecer? Ele pode até ser rematriculado, que essa ação nem é a mais complexa, né, é possível ter a vaga dele na escola, mas a chance dele sair dela novamente é imensa, porque a gente não resolveu a questão de fundo que estava ali colocada, que era a questão do trabalho, né, então, ele precisa estar na escola, mas ele precisa estar atendido, por exemplo, por um serviço de assistência social, então a indução é toda nesse sentido, né, que esses serviços vão conseguindo dar conta de fazer os encaminhamentos necessários a partir de cada caso da situação que é encontrada, então, por isso que é um indutor muito grande para essa intersetorialidade se concretizar de uma forma melhor no município. Depois, um outro conceito que a gente tem que é importante também é de ação territorial e comunitária, porque a rede de proteção, ela se concretiza é no território, né, os serviços estão instalados é ali, né, a escola, seja ela municipal ou estadual, ela está inserida dentro de um território onde muito provavelmente vai ter serviço de assistência, vai ter um CRAS ou um CRES, vai ter uma unidade básica de saúde, um posto, pode ter uma unidade de conselho tutelar ou de uma organização da sociedade civil que atua com direitos, né, enfim, e é nesse território que essa criança adolescente vive e circula, ele e a sua família, né, então a gente tem uma estratégia que olha muito para o território no sentido de buscar com que essa rede que é territorial consiga trabalhar de uma forma melhor e colocar a escola como muito presente dentro dessa rede territorial, né, que é um outro desafio também, a escola se sentir rede de proteção, estar conectada com essa rede e com possibilidades de diálogo com os outros serviços, então isso tudo que eu estou falando, a gente dentro da metodologia da plataforma, isso tudo está muito bem encadeado, encaixado, né, de forma a induzir com que ocorra dessa maneira como os conceitos apresentam, então inclusive a gente tem hoje em dia para fazer a identificação de quem está fora da escola, a gente tem a figura de um profissional que a gente chama de agente comunitário, que são aqueles profissionais que normalmente já tem uma atuação profissional que ocorre dentro de comunidades, né, como um agente comunitário de saúde, que já tem isso dentro da sua rotina, né, de fazer visita às famílias e tal, como às vezes o conselho tutelar, um assistente social de CRAES e de CREES, então são esses profissionais que já atuam territorialmente, que vão compor essa equipe para também identificar aí quem está fora da escola e acionar aí toda essa estrutura de busca ativa para fazer a inclusão escolar dessa criança e adolescente. Outro conceito que também é muito importante para a gente é do regime de colaboração, e aí a gente está falando especialmente da participação dos estados na busca ativa escolar, porque a estratégia ela é aberta para os dois entes federados, né, é para os municípios, mas é também para estados, hoje nós temos 3.206 municípios brasileiros que estão na busca ativa e 18, 19 estados, o Maranhão é um dos estados que fez adesão, nós temos algumas diferenças de implementação entre municípios e estados, né, que não cabe aqui agora a gente detalhar, mas o fato é o estado só atua na busca ativa escolar se o seu conjunto de municípios também atuar, né, a relação é muito próxima aí dos dois, por que isso? Porque a criança e a adolescente é munícipe, porque ele mora no município, porque essa rede de proteção é territorializada, então a gente precisa do município estar participando para o estado também estar, porque a gente não está olhando só para rematricular, a gente não está olhando só para a escola, a gente está olhando para os diversos serviços, então esses serviços são, a maioria das vezes, municipalizados, né, a educação é que tem essa partilha aí dentro do município, entre estado e município, mas os outros serviços, por exemplo, da saúde e da assistência são municipalizados, né, então esse estado necessariamente precisa conversar com o município e precisa estar participando aí dessa engenharia, dessa lógica local, para que esse sujeito aí, criança e adolescente, seja atendido, então o regime de colaboração é algo muito forte na busca ativa escolar e normalmente ele está, inclusive, os estados que aderem aí pela secretaria de educação, ancoram a busca ativa escolar dentro de áreas da secretaria que já cuidam desse regime de colaboração, né, que já trabalham nessa lógica aí de aproximação com os municípios, como é o caso aí do Maranhão, que o Ângelo até vai detalhar como é que funciona mais a lógica aí no estado. E aí, por fim, outra coisa que é muito importante para a gente é essa questão do diagnóstico, né, diagnóstico em três sentidos, um primeiro é de entender sobre direitos ou violação de direitos em nível municipal e estadual, então a metodologia, a plataforma, ela favorece e induz essa realização de um diagnóstico para poder fazer atuação, né, isso é bastante importante, muitas vezes o município acessa poucos dados ou tem pouco manejo, né, de dados sobre a realidade das suas crianças e adolescentes e a gente induz muito isso porque para ter um ponto de partida para buscar ativa escolar, a gente os convida para olhar para uma série de dados, né, que ele mesmo produz ou para o censo escolar ou para a área da assistência, né, da proteção de direitos, da saúde e depois ele tem oportunidade, uma vez que ele use a plataforma e que esteja implementando, de gerar dados, né, diagnósticos para ele também, porque a plataforma permite um gerenciamento grande de todos os dados que ele colhe e no qual ele vai poder olhar com mais segurança, assim, qual é minha situação de exclusão hoje no município, o que que eu consegui avançar nisso e em relação a essa exclusão, quais eram esses motivos que estavam levando minhas crianças e adolescentes, por exemplo, a estarem fora da escola, porque a plataforma permite mapear motivos e quando ele mapeia esses motivos e vocês vão ver mais para frente dentro da plataforma, vai dar respostas para ele que não são só da educação, são respostas de todas as políticas públicas, né, e isso é muito importante, então, para ele ter evidências melhores para tomadas de decisão mais acertadas. Então, esse conjunto de conceitos aqui, eles norteiam toda a estratégia e vocês, à medida que formos falando, vocês vão ver o quanto eles estão presentes na metodologia, na plataforma, nas etapas de implementação que a gente desenhou para os municípios e para os estados. Ok? Seguimos, Ofélia, vou parar de compartilhar para a gente voltar aqui. Perfeito, a gente passa para o Ângelo agora, sim, então, doutora Elidiane. Pode ser, Ângelo? Vou fechar meu áudio. Ângelo, seu áudio está ruim. Ângelo, acho que seu áudio está ruim. e aí? Perfeito. Melhorou um pouquinho o áudio? Está melhor para vocês? Perfeito, gente. Então, é um prazer estar com todos e todos que estão aqui com a gente hoje. E, na verdade, para a gente se aprofundar um pouquinho dentro da busca ativa escolar e como que ela se traduz a partir... Eu continuo não ouvindo bem, não sei se vocês estão ouvindo bem aí. Vocês não estão ouvindo? Tenta falar um pouquinho mais alto, Ângelo, às vezes... Tá. Perfeito. Agora melhorou? Melhorou, melhorou. Ah, que bom, gente. Desculpe. Tem esse problema, às vezes, com o computador, mas geralmente o Google Meet faz isso. Desculpe. Mas, voltando ao que eu estava falando, na verdade, a gente vai entender um pouquinho como se traduz a partir da perspectiva territorial o que está sendo, na verdade, todos esses conceitos que foram dito pela Dani e que depois a gente volta a se aprofundar num momento futuro, na verdade, sobre como que dá a busca curricular incrível na gente. Mas, eu vou tomar a liberdade de compartilhar a tela. Ângelo, desculpa aí, mas continua muito baixo. Tá muito baixo, né? Eu não estou ouvindo bem, pelo menos algumas pessoas aqui no chat também estão dizendo que não estão ouvindo bem. Eu vou falar mais perto do... Ah, agora ficou bom, tá excelente. Obrigada. Então, eu vou falar bem pertinho de vocês, gente. Então, na verdade, a gente vai explicar como que se traduz essa lógica e como que foi desenvolvido o trabalho da Buscativa Escolar dentro da perspectiva do Estado Maranhão desde o início, na verdade, que a Buscativa começa no selo Unicef, ela também caminha para o Pacto pela Aprendizagem, que é essa ação macro de regime de colaboração entre o Estado Maranhão e cada um dos municípios, e compreender como que isso... como que foi esse processo desenvolvido e quais os resultados que a gente conseguiu chegar até o presente momento a partir dessa perspectiva desse resultado que é o acesso à educação, que é a Buscativa Escolar, né? Eu vou compartilhar minha tela também com vocês, para que vocês possam ver. Pronto, vocês já estão vendo minha tela, né? A gente tem a campanha Fora da Escola Não Pode, que eu acredito que vocês já viram algumas vezes, e teve a readequação dela, na verdade, nesse momento de pandemia, que é Fora da Escola Não Pode, mesmo que a escola esteja funcionando em outros formatos, que, na verdade, ela vem de encontro para essa mensagem inicial, que é essa alteração dos formatos da escola, esse ensino que está sendo essas atividades não presenciais dos estudantes, e que caminham também para as... que no futuro vai caminhar para o retorno das atividades presenciais. E vão de encontro, na verdade, ao que o doutor Eduardo disse sobre quais são esses protocolos mínimos que as escolas precisam e que as gestões precisam para o retorno das aulas. E não significa somente um retorno, que acontece no dia seguinte que eles começam a pensar sobre isso, mas, na verdade, é um planejamento para que se possa retornar e que se possa retornar em diferentes etapas de acordo com o cenário epidemiológico e de acordo com outras questões que vão ali sendo definidas como fundamentais. Mas o Fora da Escola Não Pode, ele é essa campanha que a gente desenvolve já há muitos anos enquanto Unicef, que é exatamente sobre o direito à educação, que é sobre a escola estar inserida na escola, a criança estar inserida na escola, tanto a criança como a adolescente, mesmo que a escola esteja em diferentes formatos nesse momento da pandemia. E eu vou trazer um pouquinho histórico de como foi o trabalho que a gente desenvolveu junto com os municípios dentro desses últimos anos. A gente tem um primeiro trabalho inicial e que, na verdade, ele termina agora no final dessa gestão municipal, que é o selo Unicef. O selo Unicef, ele tem um resultado sistêmico 2, que é a busca ativa escolar e que todos os municípios que decidem trabalhar dentro do selo Unicef, no Maranhão e também, tanto na Amazônia como no território do semiárido, eles têm que cumprir essa atividade que ela é obrigatória. E o cumprir a atividade, ela é rematricular 20% das crianças não localizadas dentro dos municípios. Então, de acordo com o censo escolar, as crianças não localizadas, matrículas não localizadas, são qualquer matrícula que estava presente naquele ano e que no ano seguinte não foi encontrada em nenhum outro município do Brasil e naquele próprio município. Então, eles trabalham com essa meta de 20% de rematrícula. E como que foi, além do trabalho do selo Unicef, que a gente trabalhou junto com eles, com cada um dos municípios por meio de ciclos de formação, a gente também teve um trabalho de fortalecimento dessa abordagem da busca ativa escolar por meio do regime de colaboração que é o Pacto pela Aprendizagem. Durante o ano de 2019, a gente teve três seminários formativos estaduais que foram conduzidos tanto pela equipe do Unicef, a gente teve também um parceiro junto com a gente que era ação educativa para trabalhar a questão dos indicadores de qualidade da educação infantil. Mas focando especificamente na busca ativa escolar, a gente teve esses três seminários no qual a gente começou desde o processo inicial dos conceitos que já tinham sido trabalhados no ciclo do selo Unicef, mas a gente retomou com os municípios trabalhar esse conceito da busca ativa escolar. A gente passa por um segundo seminário onde a gente aprofunda isso e por um terceiro seminário onde, de fato, eles constroem e levam planos de ação para a implementação. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente quais que são os resultados dessa construção de planos de ação que eles realizaram. A gente teve dentro desse processo 211 municípios participantes no primeiro, 212 no segundo, 192 no terceiro e também a gente teve e como funciona esse trabalho de colaboração? Havia os articuladores pedagógicos municipais que eles vinham para as formações junto conosco dos municípios do Maranhão e também os articuladores regionais que são os articuladores pedagógicos da SEDUC em cada uma das 19 regionais do Maranhão. E, além disso, a gente teve reuniões técnicas também com esses articuladores regionais. Então, era um trabalho em que o articulador pedagógico municipal ele dava suporte ao coordenador operacional da busca ativa no município. ele vinha, participava das formações, eram formações de cinco dias, cada um desses seminários eles duraram cinco dias, quatro a cinco dias e também os articuladores regionais que desenvolveram esse trabalho junto com a gente. Exatamente para que houvesse uma internalização e quando a gente olha o terceiro seminário formativo, por exemplo, que eles fizeram um plano de ação, não significa que o município dali vai sair com um cronograma que de fato vai acontecer como o planejado cronograma não, mas tem um valor muito mais agregado sobre isso que é que eles aprenderem a como construir um plano de ação para a implementação da busca ativa escolar, como construir um plano de ação para ir de encontro a essas crianças e adolescentes que estão fora da escola, que precisam desse trabalho intersetorial da rede protetiva, o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, compreendendo a escola também como parte do sistema de garantia de direitos, mas dessa abordagem integrada e a partir disso, aquele cronograma que eles constroem lá, eles são capazes de construir ao longo do próximo ano, que foi isso que a gente observou em 2020, quando a gente vê os resultados de rematrículas realizados no Maranhão. Então, é um processo que, na verdade, não se coloca somente como um processo formativo, mas é um processo de construção e de construção de conhecimento conjunto, que, na verdade, eles têm uma nova perspectiva de como ter esse trabalho. E aí, a gente passa para o ano de 2020, que a gente também fez esse, como se fosse um seminário que a gente fazia no ano passado, os seminários estaduais, só que, na verdade, foi uma reunião de trabalho online, que a gente teve 226 participantes totais, 136 articuladores municipais, 46 coordenadores operacionais e 23 articuladores regionais. E também a gente manteve essas reuniões técnicas com os articuladores regionais, porque eles são responsáveis por fazer esse acompanhamento dos articuladores pedagógicos municipais. Todo esse processo, ele é conduzido pela SEDUC, com apoio do Unicef e também pela Undime, que está junto desse processo e os municípios. Na verdade, cada Secretaria Municipal de Educação que envia o seu articulador pedagógico municipal para participar desse processo. Então, é um processo que se constrói e fortalece esse regime de colaboração. Quando a gente olha para os resultados, eu vou deixar os resultados da Buscativo Escolar para olhar na plataforma com vocês, mas os indicadores de qualidade da educação infantil, a gente teve 1.200, a partir daqueles três seminários iniciais de 2019, a gente também trabalhou junto, a gente trabalhou a qualidade da educação infantil para além da Buscativo Escolar, que era outro resultado do seu UNICEF. A gente teve 1.295 escolas que conseguiram fazer uma autoavaliação de como estava a qualidade da sua educação infantil. Isso é uma autoavaliação, trazendo a comunidade escolar os pais, algumas crianças, quando elas já estão na educação infantil, mas elas são um pouco maiores ainda, pode pegar um pouquinho dos anos iniciais do ensino fundamental, e a gente teve toda essa construção para que a comunidade compreendesse, de fato, o que era necessário na mudança dessa educação infantil. Eu vou abrir com vocês agora um pouquinho a plataforma para que vocês vejam quais que são os resultados que a gente alcançou em relação à busca ativa escolar nesse período. Isso tem, na verdade, os números gerais da estratégia no Brasil, a gente teve 78 mil rematrículas até o momento, até se a Dani quiser comentar um pouquinho disso, antes de entrar nos dados do Maranhão, aqui, gente, esse painel que vocês estão vendo é o painel geral que nós temos aqui da gestão nacional, que vai mostrar os grandes números hoje da busca ativa no Brasil, e eu vou falar rapidamente só para vocês verem como é robusta a estratégia. Então, a gente tem hoje 3.205 municípios, 19 estados, e alcançamos e alcançamos já 78 mil rematrículas. Isso é um somatório, né, que a gente tem desde que a estratégia foi lançada em junho de 2017 e de lá para cá a gente tem crescido cada vez mais aí no número de municípios e estados implementando. Então, são valores bastante importantes, né? Ângela, se você quiser descer só para a gente mostrar um pouquinho mais? Ah, sim, perfeito. Eu tinha falado lá atrás para vocês, né? Não sei se dá, vocês conseguem ver, não sei se dá para ler aí, né, pelo tamanho da tela, mas aí o que aparece para vocês são os motivos de caso que a gente tem hoje na busca ativa escolar. Só para dar essa dimensão, né, do que eu falava anteriormente, de que é uma estratégia que vai olhar de forma integral para as crianças e adolescentes e entender a exclusão escolar como um fenômeno que é mais amplo, que envolve uma série de outros direitos aí que não foram garantidos, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui são os motivos gerais que levaram à exclusão escolar relativos ao Brasil inteiro, né? Então, a gente vê situações muito diferentes que algumas são, dizem respeito direto à escola, como, por exemplo, falta de transporte escolar, falta de vagas em escolas, ou falta da própria escola, mas a gente vê também muitos outros temas, né, que indicam o quanto o fenômeno é mais complexo e exige esse olhar também complexo. Por exemplo, a gente tem um número alto aí de falta de documentação de criança e adolescente, né, que não é motivo para não estar na escola, mas ainda acontece, a gente tem muita, impressionante isso, né, o Brasil já avançou um monte no registro civil, mas a gente ainda tem um percentual alto de criança que está fora da escola, por exemplo, por falta de registro, gravidez na adolescência, que nos dá um indicativo até de gênero em relação à exclusão, porque nós estamos falando de meninas que acabam saindo da escola por uma gravidez e que também não era motivo para estar fora. nós temos trabalho infantil, violência familiar, violência no território, às vezes, isso em grandes centros é uma coisa que a gente vê muito, né, assim, o percurso da casa para a escola é um percurso que não é seguro, essa violência no território impacta no acesso à educação, violência dentro da própria escola, preconceito, bullying, temos questões como uso e abuso de substâncias psicoativas, criança e adolescente com deficiência, né, que por mais que a legislação também garanta esse acesso, nem sempre elas estão conseguindo, ou seja, a gente olha para esses motivos e vê como eles vão dar indicativos que são gerais sobre a situação daquela criança, daquele adolescente no município, né, por isso que a gente falava que o diagnóstico que o município monta depois, ele é muito mais amplo do que só um diagnóstico de educacional. E ele tem acesso a essa planilha que vocês estão vendo aí a Brasil todo, mas cada município vai ter exatamente os seus motivos, como ocorre na sua realidade, cada município e cada estado. Exato. Vou voltar aqui, então, agora, Dani. Então, exatamente, esse desenho aqui que a gente vê sobre os motivos dos casos, e das rematrículas, a gente consegue ter ele também para o estado do Maranhão. Quando a gente pega aqui o estado do Maranhão para ver quantas foram as rematrículas realizadas na plataforma, eu vou colocar aqui desde o dia 1º de janeiro até o dia 4º de novembro, na verdade, a plataforma sempre dá um dia antes, um dia anterior do que a gente está. e para a gente ver essa evolução. Vocês percebem aqui que o processo formativo, por exemplo, todo esse processo do seu Unicef, tanto o Pacto pela Aprendizagem, o processo formativo, ele se encerra em 2019. Em 2020, no dia 1º de janeiro, a gente tinha 463 rematrículas. E mais ou menos aqui em março, quando começa a pandemia, a gente tinha 1.376 rematrículas de crianças e adolescentes. E logo que começou a pandemia, a gente ouviu muito enquanto Unicef sobre a dificuldade que seria rematricular essas crianças, fazer isso de forma remota, que foi a maior parte das vezes, dependendo da situação epidemiológica dos municípios. E aí a gente percebe que mesmo durante a pandemia, foi onde houve a maior evolução de rematrículas, tanto no Maranhão, isso se repete em diferentes realidades. Hoje a gente alcança 8.356 rematrículas realizadas. Qual que é o significado dessas 8.356? Dos 209 municípios que fizeram adesão à busca ativa escolar da plataforma busca ativa escolar, se eu não me engano estavam em 200, não me lembro exatamente o número do selo Unicef, mas 209 fizeram adesão à busca ativa escolar. 80 municípios conseguiram alcançar a meta de rematrículas. Então, 8.356, ela corresponde a 80 municípios que conseguiram, de fato, cumprir com o que a gente havia combinado junto com eles, de ser a seta inicial, que são 20% das matrículas não localizadas, e que, na verdade, pode ser qualquer criança e adolescente fora da escola no município. não precisa ser exatamente da lista de não localizadas do selo escolar. Isso só é um número para que a gente possa trabalhar sobre uma meta junto com os municípios e possa engajá-los nesse sentido. E quando a gente abre os dados, essa plataforma aqui eu estou abrindo do lado, enquanto gestão nacional, que a gente pode observar os dados. A gente vai aqui para os relatórios e aí a gente vê, por exemplo, eu vou pegar primeiro do Maranhão sobre os dados de rematrícula. Aqui, a gente tem em andamento dentro da escola 8.199 crianças e adolescentes, processos em andamento de rematrícula 4.966, a gente teve casos cancelados, que são aqueles casos que se identifica que houve alguma interferência durante o processo dele ou a criança não estava mais no município ou ela evadiu novamente. Então, a gente tem esses casos cancelados e casos concluídos. O que significa os casos concluídos? Que além da rematrícula, o município já realizou quatro observações durante o período de um ano de que a criança não saiu da escola, então ela permaneceu dentro da escola. Então, a gente tem também já 157 concluídos. Aqui são os que estão dentro da escola por meio desse processo de busca ativa e aqui são os que após um ano ainda permanecem dentro da escola. Então, a gente tem esse dado. E a gente, olhando também o motivo do caso, tem duas formas, o motivo do alerta e o motivo do caso. O alerta é quando a gente comunitário, que a pessoa lá na ponta de fato envia o alerta de que tem uma criança fora da escola. O caso é quando esse alerta é aceito. Então, olhando os motivos do caso no Maranhão, que é aquela tabela desagregada que a Dani conversou com vocês, a gente tem mudança de domicílio e deslocamento continua sendo o maior número, 3.141. Aqui, 2.954, não foram informados os casos. E o terceiro é porque sente a escola desinteressante. Então, que é sempre um dos maiores números que a gente tem. Então, dentro do Maranhão, o porquê sente a escola desinteressante ele figura também como um dos maiores números. E aí, a gente tem aqui todas as outras causas de exclusão escolar. Deixa eu aumentar para vocês verem um pouquinho. Aqui, gravidez na adolescência, trabalho infantil, falta de transporte escolar, criança ou adolescente com deficiência. E qual que é o grande ganho disso? Porque a gente tem dados diagnósticos para que, de fato, a gestão possa alocar as suas políticas da melhor forma para essas crianças e para esses adolescentes a partir do que é identificado por esse trabalho que é feito conjuntamente. Não é somente educação, é educação, saúde, assistência e os demais atores também que trabalham nesse processo. Porque o sistema de garantia de vírus da criança e do adolescente ele congrega diversos atores, diversas instituições, diferentes serviços e políticas que caminham juntos. Então, a gente tem todo esse trabalho de integração por meio desse, da buscativa escolar. E para além disso, e é exatamente assim que a gente tem de fato, a gente começa a ver essa ação territorial, essa ação comunitária quando você começa a perceber os diferentes motivos e ao olhar os diferentes casos e as rematrículas a partir dos casos, essa ação territorial e essa ação comunitária ela se fortalece, porque você precisa encaminhar como uma das etapas obrigatórias da buscativa escolar, você precisa fazer o encaminhamento desses casos, não é somente realizar a rematrícula, mas é sim fazer esse encaminhamento. e é por meio desse processo que a gente, que os municípios vão caminhando e vão fortalecendo a sua atuação por meio da buscativa escolar. Tanto essa ação territorial, essa ação comunitária e focada especificamente no direito, na integralidade da criança e da adolescente. A política é compartimentalizada, mas a criança e a adolescente ela é integral. Então, eu vou passar de novo agora a palavra para a Dani, eu vou parar aqui de compartilhar com vocês, para que você, para que ela também agora comece um pouquinho uma outra abordagem. Eu não sei, Ofélia, eu passo de novo para a Ofélia primeiro, aí depois eu passo para a Dani. Não, querido, pode ir, Dani. Pode ir. Então, gente, eu vou falar aqui de umas respostas que a buscativa colocou para a crise, mas antes o doutor Cristiano fez uma pergunta muito pertinente se nessa rede de proteção a gente engloba a família, né? E sim, ela está prevista, toda vez que é identificada uma criança ou adolescente fora da escola ou que corre um risco de abandono, pela metodologia da buscativa escolar é preciso entender o que está acontecendo com aquela criança, as causas, que é por isso que aparecem aqueles motivos todos que vocês viram. viram. E essas causas a equipe fica sabendo numa conversa com essa família, né? Então, tem uma perspectiva grande aí junto com a família porque muitas vezes e os dados de implementação até hoje têm nos mostrado isso, que não é só a criança ou adolescente que está numa situação de vulnerabilidade que está levando aquela exclusão, né? Aquela família normalmente também está numa situação vulnerável. então, esse atendimento de rede de proteção ele muitas vezes acontece não só para o filho, né? Mas para aquela família. A gente tem vários casos por exemplo de encaminhamentos para CRAS, para CREAS em que aquela família vai ser atendida, né? E se é uma outra situação por exemplo de violência em que aquela família não está conseguindo garantir o direito é a família que viola também tem uma perspectiva aí de atuação do conselho tutelar, tá? Então, a todo momento a família está sempre muito vista e prevista dentro da estratégia. Mas agora eu vou falar mais especificamente sobre uma questão aí que um desafio novo que nos foi colocado, né? A partir da pandemia que desde março está aí assolando as nossas vidas é que a gente sempre teve uma perspectiva muito grande na busca ativa escolar de inclusão na escola daqueles que estavam fora. A gente teve sempre um foco muito grande de tentar, né? De fomentar com que os municípios vejam aqueles que são os invisíveis da política pública. Tanto que o sentido sempre foi não é a família que está indo na escola buscar uma vaga é o serviço que está indo até ela oferecer. É uma mudança um pouco de lógica da política dela indo até a família, né? E isso é uma coisa muito importante porque a gente ainda tem um percentual muito alto de criança e adolescente fora da escola no Brasil, né? O último dado aí da PNAD de 2019 aponta 1,4 milhão fora da escola. Quando chega a pandemia e aí com o fechamento das aulas presenciais o doutor Eduardo já abriu alertando sobre isso, né? Essa preocupação que a escola fechou mas ela ainda está funcionando e tal e em que pese ter um esforço gigantesco de todas as redes e professores e a gente tem visto isso com muita força no Brasil não é simples garantir esse vínculo, né? É uma situação muito nova para a gente e tal e os municípios começaram no diálogo conosco a falar dessa preocupação muito forte com o abandono escolar é que isso é uma situação que estava muito presente muito possível de acontecer então a gente fez uma revisitação da estratégia para que ela pudesse atuar num cenário de crise de emergência como esse que está colocado e aí a gente soma, né? A exclusão escolar agora o risco de abandono escolar então a gente olha para quem está fora mas olha também para quem está dentro para que não saia então, né? A gente agora vocês vão ver até mais para frente a gente tem um vídeo que fala assim quem está na escola fica quem está fora dela volta então esses dois movimentos é que a gente tem trabalhado muito forte com os municípios e os estados para tentar, né? mitigar ou prevenir o máximo possível desse abandono e aí para isso nessa revisitação da estratégia a gente elaborou um guia que chama guia buscativo escolar em crises e emergências que serve não só para a pandemia mas para outras situações de crise que sejam importantes eu acho que a buscativo escolar ela tem essa essa característica que é muito interessante porque ela é muito moldável né? então vocês vão ver a buscativo ela funciona com escola presencial com escola online com modelos híbridos com situações adversas assim é muito possível ir customizando organizando a estratégia para atender a cenários diferenciados que surjam e aí a pandemia é uma prova disso e a gente tem conseguido avançar na implementação mesmo diante desse cenário eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho com vocês só para mostrar esse guia só um minutinho já está aparecendo aí para vocês acho que entrou né? é então aí nós então elaboramos esse material ele é um guia multimídia ele tem texto ele tem uma série de vídeos tem material em áudio tem infográfico ele é todo compartilhável aí por por redes sociais enfim nós fizemos uma coisa muito atrativa aí para municípios e estados e aí eu vou passar bem rapidinho né? aqui vou colocar na primeira sessão nós fizemos o que? a gente revisitou a metodologia e organizamos como é que ela pode funcionar então numa situação emergencial na qual por exemplo a gente não tem o atendimento presencial dos diversos serviços não só da escola mas de outros serviços públicos né? então por exemplo como é que eu vou fazer uma ação que é territorial se eu não posso ir ao território e aí a gente vai assim se valendo das possibilidades que a gente tem hoje no meio de uma crise que é principalmente do online né? do acesso online das questões remotas então olha você não tem condição de fazer uma visita presencial na família para entender né? os motivos de abandono e exclusão mas você tem condição de fazer isso às vezes por telefone pelo whatsapp ou eventualmente você pode até ir tomando os cuidados sanitários e tal então a gente foi dando uma série de orientações e recomendações para as equipes de busca ativa escolar para que elas reorganizem seu plano de ação para funcionar nesse cenário né? então aqui por exemplo trabalho de campo como é que eu reorganizo esse trabalho para fazê-lo numa perspectiva online aí a gente vai dando uma série de sugestões de como é que ele pode fazer né? uma questão importantíssima que aí eu volto lá atrás naquele conceito de diagnóstico que a gente fala né? tem que mapear o cenário local que ele está muito diferente né? tem município que as escolas da rede municipal estão funcionando no formato das estaduais estão em outros tem umas que o serviço de assistência voltou aí por exemplo um serviço de convivência fortalecimento de vínculos voltou mas um outro serviço de CREAS não né? unidade de saúde normalmente tem funcionado mas ele precisa mapear o cenário local para essa equipe entender como é que ela pode atuar nesse modelo e aí a gente vai dando uma série de questões que ele pode responder para fazer esse mapeamento depois como é que ele reorienta o trabalho de campo pensando que esse trabalho muitas vezes vai ter que ser remoto os motivos da exclusão escolar como eles precisam ser melhor verificados nesse momento e aí a gente já tem uns indicativos que mostram assim como algumas situações têm modificado por exemplo o Unicef fez uma pesquisa em São Paulo alguns meses atrás e já percebeu né? que com esse cenário de crise de escola funcionando em modelo remoto e tal já houve um aumento do trabalho infantil por exemplo em São Paulo outras pesquisas têm apontado em uma preocupação grande com o aumento da violência doméstica né? com crianças e adolescentes ficando tanto tempo dentro de casa isso tudo são por exemplo situações em que a busca ativa escolar tem condição de checar quando a gente olha para os motivos da exclusão né? então a gente tem falado muito isso da importância de fazer uma pesquisa bem feita né? porque esse motivo da exclusão vai dizer sobre outros motivos né? da vida da criança e do adolescente ali no município é... eu estou passando bem rapidinho tá gente? porque aqui não dá tempo a gente vai falar muito sobre a importância do diálogo intersetorial acho que isso é uma coisa que a gente já deixou bem marcado aqui né? que a busca ativa escolar não é uma ação só da educação ela é de uma série de políticas inclusive o município quando ele adere ele não consegue fazer a busca ativa só com a educação a educação ela é obrigatória de participação mas ele tem que ao menos envolver saúde e assistência social né? a gente fala que pelo menos essas três políticas básicas precisam estar participando então a gente vem aqui reforçando a importância desse diálogo intersetorial cada município que implementa a busca ativa escolar tem a previsão de constituir um comitê gestor intersetorial que é um comitê que vai acompanhar as ações que vai participar da análise dos dados que são gerados pela plataforma e atua como muito aliado do município mesmo para ajudar a desatar alguns nós né? a gente vê que tem muito município assim com muito empenho na implementação mas que se depara às vezes com situações muito complexas mesmo né? e a ideia é você ter uma equipe que é intersetorial para quebrar a cabeça junto ali achando caminhos para resolver essas situações que são mais complexas e que não são poucas porque dizem respeito às vezes às situações socioeconômicas enfim né? ou de outras naturezas então quanto mais a equipe está junto né? mais a possibilidade de respostas interessantes vai surgindo porque é uma equipe interdisciplinar né? que está ali debruçada sobre determinados casos tentando achar saídas para ele a gente fala muito aqui nesse momento de pandemia é importante ressaltar do papel que os conselhos municipais de educação tem né? isso é bem importante a UNCME que é a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação ela soltou uma recomendação aos conselhos municipais de educação sobre essa questão da pandemia né? que principalmente no começo que foi tudo muito novo muito difícil para os municípios mas ela reafirmando a educação como um direito constitucional aí que não pode ser revogado por conta da pandemia e com algumas orientações aí do que que esses conselhos podem fazer nesse momento então ouvir o conselho ter ele também como esse aliado é importante nesse momento uma outra coisa que a UNCME fez também que é importante destacar aqui para vocês é uma recomendação sobre o processo de matrícula a qualquer tempo do ano né? A escola é um direito e que precisa ser garantido a qualquer momento né? Não tem nada que fale que só pode matricular em janeiro e fevereiro de cada ano né? Senão a gente não garante esse direito e muitas vezes a gente se depara com municípios que ficam nessa dúvida né? poxa mas eu estou em outubro eu vou poder matricular né? Ou se eu vou matricular ele vai aprender e aí a UNCME soltou uma recomendação que é muitíssimo interessante onde ele reforça que a matrícula ela é de fluxo contínuo qualquer época do ano pode ser feita e o processo de aprendizagem é outra questão né? Que precisa ser garantido em situações aí diferenciadas a depender da época do ano que essa criança ou adolescente entrou na escola então esse material aqui também vai falar sobre essas essas recomendações da UNCME né? Que são importantes aí para os municípios conhecerem E aí gente outra coisa importante eu vou falar rapidinho também a gente a escola sempre teve um papel protagonista importante na busca ativa escolar né? Ela sempre precisou rematricular por exemplo as crianças e adolescentes que eram encontradas mas nesse período de pandemia a gente dá um destaque muito maior para ela né? E aí aquilo que eu falava a gente coloca a escola muito no centro da rede de proteção porque hoje quem tem toda a condição de identificar uma criança ou adolescente que corre um risco de abandono escolar é a própria escola isso inclusive está dentro da sua competência né? E das atribuições da escola dos professores da gestão escolar então a gente coloca a escola no fluxo da busca ativa escolar pensando nessa questão do risco do abandono né? Então a escola vai identificar aqueles estudantes dela que correm o risco de abandonar e vendo que é uma situação séria né? Que isso pode acontecer ela vai incluir aquele estudante dentro do fluxo da busca ativa escolar e aí ele vai percorrer todos os passos que a estratégia coloca né? Tem que falar com essa família para ver o que pode estar acontecendo lá que está levando esse estudante a um risco de abandono se precisa acionar os serviços não é preciso fazer uma rematrícula mas é preciso garantir na escola ou seja esse estudante entra no fluxo para ser visto por essa rede de proteção que participa da busca ativa escolar então a gente soltou esse guia fizemos um chamamento forte aos municípios e aos estados para que eles mobilizassem suas redes para cadastrar os profissionais da escola de forma mais intensa na estratégia e a gente tem caminhado de uma forma bastante positiva sobre isso né? As escolas têm reagido bem até porque elas à medida que elas entendem como é que funciona esse fluxo elas veem que a busca ativa chega como aliada para elas né? Mostrando que existe uma equipe intersetorial que está preocupada com o abandono escolar e que quer apoiá-la nesse processo então tem sido é uma situação muito muito bem-vinda pelas escolas está muito interessante esse fluxo vou deixar aí o convite para depois vocês lerem com calma o guia que tem muita informação pode falar pode falar Anja? Posso? Não, só queria complementar que a gente percebeu nesse momento da pandemia que de fato é a escola que consegue estar mais próxima do aluno vendo esse risco dele de abandonar porque a busca ativa escolar ela anteriormente ela tinha muito foco sobre evasão escolar sobre os que já estavam fora da escola e nesse momento ela também tem mais um avanço ao trazer a escola para dentro da estratégia a escola não só enquanto rematrícula mas a escola também enquanto ator que olha para esses estudantes que estão abandonando então foi esse o sentido do papel da escola e no Maranhão a gente também teve esse trabalho junto com os municípios para olhar o papel da escola e junto com a rede junto com a rede estadual também que está iniciando essa implementação por meio desse papel da escola então a gente tem essas diferentes formas de na verdade fortalecer o direito à educação dessas crianças e adolescentes pode seguir desculpa gente enquanto estou falando com vocês aqui os desenvolvedores da Buscati perguntaram eu posso tirar a biblioteca do ar um segundo para fazer um ajuste eu estou falando não, não tira não que eu vou mostrar ela aqui agora espera um pouquinho aí eu tive que respondê-los aqui vamos lá gente então a última sessão desse guia que não menos importante que é numa perspectiva já de retorno presencial das aulas a gente vem com uma série de recomendações e orientações também para o acolhimento e o cuidado com esse retorno desses estudantes e aí também com dicas de muitas de muitas perspectivas né sobre como trabalhar informações de saúde como conversar com os adolescentes sobre a crise a relação entre escola e famílias aí né mostrando para vocês o quanto a gente tem preocupação com essa agregação da família mesmo né dentro da comunidade escolar e dentro da rede de proteção questões de saúde mental do adolescente que é uma coisa bem importante proteção contra as violências né como é que a escola percebe possibilidade de violação de direitos como é que ela aciona a rede de proteção uma série de dicas então para esse retorno aí de uma forma mais acolhedora e mais protetiva então essas são as três sessões desse guia e que a gente tem trabalhado de forma muito intensa aí com os municípios e os estados além do guia vou voltar aqui para conversar com vocês a gente construiu na verdade um conjunto de respostas da busca ativa né que não foi só não foram só o guia mas também mais outras duas coisas que vou mostrar muito rápido veio uma outra solicitação também muito por parte de municípios que eles estão estavam com dificuldade de fazer o acompanhamento da frequência escolar por conta desses modelos tão diferentes né não tem mais estudante na sala de aula com diário de classe onde ele pode lá fazer a presença né tem município que assim é aula é aula online é entrega de tarefa impressa buscar merenda são formas muito variadas né e muito diferentes que as escolas tiveram de se adaptar e aí elas alguns municípios e estados pediram apoio da gente é uma ferramenta de acompanhamento da frequência escolar aí a gente conseguiu atender né essa demanda de uma forma bastante rápida e emergencial e a gente então tem hoje um módulo que é uma funcionalidade de acompanhamento da frequência escolar que ela é disponibilizada para todos os municípios e estados que aderiram a estratégia eu vou mostrar para vocês também é uma ferramenta super super simples que a gente fez de forma muito emergencial só para ajudá-los aí nesse momento mais rápido que eles precisavam de fazer o acompanhamento então da frequência as escolas são quem cadastra as escolas para usar a funcionalidade é essa equipe da Buscativa Escolar né então quando o coordenador operacional da Buscativa ele abre lá a plataforma ele tem a relação de todas as escolas municipais ou estaduais que existem naquele município a gente puxa essas escolas pela lista do EducaCenso e aí ele vai liberar o uso dessa funcionalidade para cada escola e aí para a escola utilizar a funcionalidade ela tem que indicar uma pessoa de referência dela que é aquela pessoa que vai usar a ferramenta vai operacionalizar essa ferramenta aí nós estamos falando muito de alguém por exemplo da secretaria escolar porque o que ele vai fazer é uma é uma ação muito operativa mesmo só de alimentar o sistema com base naquilo que a escola está oferecendo nesse momento aí de atividade educacional então são só duas telas que a gente tem disso uma tela é de cadastro vou entrar nela aqui agora de cadastro de turma a gente não conseguiu chegar no modelo ainda de uma de fazer uma verificação de frequência nominal né aluno aluno é uma verificação de frequência por turma então a a gestão escolar vai ter uma visão mais macro da situação da sua escola a partir das turmas que ela tem eu vou explicar acho que na outra tela vai ficar até mais fácil de vocês entenderem como é que isso do ponto de vista da gestão escolar ajuda a primeira tela então é de cadastro das turmas cada escola pode cadastrar quantas turmas ela quiser com os nomes que ela quiser que ela usualmente utiliza e se ela quiser pode também cadastrar a turma por disciplina né eu poderia a gente até tem eu estou na plataforma teste a gente até tem é aqui ó sexto ano português sexto ano matemática enfim ela pode ver por disciplina ou ela pode ver geral né geralmente ensino infantil fundamental 1 como tem só um professor regente é mais fácil eles fazerem só da turma e fundamental 2 e médio algumas vezes eles preferem fazer essa distribuição por disciplina e eles vão escolher com qual periodicidade eles querem fazer essa verificação de frequência e essa periodicidade ela acontece da forma como cada escola está conseguindo ofertar suas atividades a gente sabe que tem escola por exemplo que o encontro é uma vez por semana né tem aquela semana da aula online ou aquela semana que a família busca ou devolve a tarefa então ela tem que escolher a periodicidade semanal não adianta ela escolher diária porque ela não está todos os dias com seus alunos então ela vai escolher entre diária semanal quinzenal ou mensal a gente colocou quatro possibilidades porque a gente já viu nessa conversa nossa com os municípios que todas essas possibilidades estão acontecendo né cada rede está aí no seu desafio de conseguir fazer alguma atividade educacional num período diferenciado então ele cadastra o período e cadastra as turmas feito isso ele vem para essa segunda tela que essa pessoa de referência da escola preenche que é o seguinte vamos pegar aqui por exemplo o quinto ano B né aí o professor de referência daquele quinto ano B se for só um professor ele vai ele deu a atividade dele online no dia anterior e ele tem 20 estudantes matriculados e aí ele vai dizer para aquela pessoa de referência eu por exemplo Daniela sua secretária da escola eu vou perguntar para esse professor né quantos alunos participaram da sua atividade ontem olha de 20 matriculados só 10 participaram então ele vai passar para essa pessoa numericamente né quem participou das atividades naquela turma todos os professores vão passar para essa pessoa e ela vai cadastrar aqui esse número e automaticamente o sistema vai mostrar o percentual de frequência que aquela turma teve naquele dia naquela semana naquela quinzena e aí isso vai compondo um gráfico de acompanhamento de frequência ao longo do tempo então a gestora da escola ela vai poder olhar para esse gráfico olhar todas as suas turmas olhar turma a turma para saber né onde está os principais desafios dela ela pode ver por exemplo de todas as turmas que ela tem na escola que reiteradamente o terceiro ano B vem apresentando um maior problema de frequência ela vai pode reunir então com os professores do terceiro ano B com a coordenadora pedagógica assim vamos olhar para esse terceiro ano B para ver o que está acontecendo aqui né se é um problema mais só pedagógico se a gente tem que fazer alguma reestruturação ou se pode ser inclusive um problema de frequência baixa que esses meninos correm um risco de abandono escolar correndo esse risco vamos supor eu tenho cinco estudantes aqui que eu estou preocupadíssima com eles desse terceiro ano B que podem abandonar eu vou fazer o que essa escola também é cadastrada lá na buscativa escolar eu vou colocar esses cinco estudantes meus do terceiro ano B dentro do fluxo da buscativa para eu garantir com que eles não saiam então ela serve para uma gestão macro da própria escola muito pedagógica mas também serve para esse indicativo aí de um possível abandono e de então colocar esses estudantes lá dentro do fluxo da plataforma da buscativa escolar a gente fez um guia para explicar para eles como é que funciona essa funcionalidade né porque para eles entenderem passo a passo disso e tal tem sido bastante aceito muito município tem utilizado né muitos deles não tem sistema de acompanhamento de frequência claro que aqueles que tem sistemas ou que compartilha sistema com o Estado não precisa usar isso daqui né mas muitos não tem e estão agora podendo fazer um acompanhamento melhor de frequência usando essa funcionalidade então essa é a segunda resposta que a gente deu aí para a buscativa para a crise e aí a terceira eu vou tentar ser mais rápida e eu vou pedir para a Ofélia controlar meu tempo porque eu gosto de falar então Ofélia segura aí que a terceira resposta que é a campanha da buscativa escolar então a gente vem né conversando muito com a equipe de buscativa escolar muito com a escola e a campanha agora vamos conversar com a sociedade vamos ampliar esse discurso para a sociedade e essa ampliação veio muito para a gente tentar ajudar a desconstruir aquela né aquela situação que está ficando de senso comum que é de ano escolar perdido que é o que a gente não pode deixar acontecer inclusive muitas famílias desistindo da escola porque acha que já perdeu mesmo lá na frente eu vejo o que eu faço eu recupero e a gente tentando trabalhar não esse ano ele é muito diferente ele é muito desafiador mas ele não é perdido inclusive as escolas estão trabalhando intensamente para que ele não seja perdido e a gente não quer né que as crianças e adolescentes não tenham esse direito garantido então a gente preparou um conjunto de materiais e de orientações para que os próprios municípios e estados montem suas campanhas de comunicação então não é a gente fez uma campanha para eles não a gente está ofertando um cardápio de possibilidades e de acordo com a sua realidade ele vai escolher daquele cardápio o que ele quer e vai montar sua campanha do seu jeito na sua realidade inclusive usando as suas logomarcas brasão de prefeitura tudo que for a campanha é deles de quem adere vou mostrar ela rapidinho aqui para vocês ela está muito bonita também a gente já tem tido muitas experiências bacanérrimas com com a campanha muito município tem utilizado mostrar rapidinho está na aba do site da busca ativa escolar então tem aqui a aba da campanha aí está vendo um monte de sua campanha a gente colocou orientações para quatro públicos que eles podem trabalhar como conversar com famílias sobre esse ano escolar diferente e não perdido inclusive a gente vem com mensagens prioritárias que eles podem trabalhar uma série de ações que eles podem fazer com as famílias depois como fazer isso com escolas mensagens e ações com a gestão pública de forma geral como é que eu vou engajar os diversos atores aí do executivo do legislativo do judiciário e com a mídia como é que eu também tenho essa mídia comunitária comercial alternativa institucional também engajada na ideia do direito à educação a gente preparou uma série de materiais informativos para eles também a gente tem kit imprensa a gente tem a situação vou até pegar aqui Maranhão um release com a situação do Maranhão de exclusão de abandono de distorção idade série os esforços que estão sendo feitos também para superar isso a gente utiliza muito uma pesquisa que a Undime fez sobre a resposta das secretarias nessa oferta de atividade não educacional nesse momento os dados do Estado muito numa perspectiva de que assim que eles sejam boas fontes de informação que eles quando for dar uma entrevista falar numa audiência pública esteja bem embasado tenha condições de fazer uma boa fala e aí por fim uma série de materiais de campanha materiais promocionais tudo eles adequam para a realidade deles vídeos spots de rádio jingles materiais diversos para redes sociais vou deixar aí o convite para que vocês acessem também a campanha está super linda inclusive o Ministério Público se quiser aderir usar aí os materiais da campanha está super bem-vindo a ideia é de uma campanha pública mesmo que seja apropriada por diversos atores é isso gente vou compartilhar pronto parei meu compartilhamento e parei de falar Félia que pena Dani é muito bom te ouvir nossa maravilhoso obrigada por trazer as informações eu tenho certeza que vai que tem muita matéria prima para a gente conversar e muita coisa criativa para a gente desenvolver no Maranhão eu acho que tem um vídeo que você queria mostrar para a gente não tem? tem um vídeo mostra bora ver depois a gente abre para o bate-papo que já está no nosso ponto da agenda deixa eu aumentar o volume para a gente começar o bate-papo bem inspirado minha matéria preferida é pintar e desenhar no quarto a Agatha é uma criança carismática ela gosta de fazer tudo andar de bicicleta ir para o colégio então chega lá e chora para ir quando não tem aula às vezes nós não imaginávamos um ano diferente mas aconteceu nos perguntávamos como é que nós vamos fazer para alcançar essa criança essa criança não pode ficar sem estudar nós tivemos a brilhante ideia enquanto equipe CEMED de fazer um plantão buscativo nós envolvemos todos os diretores então eles foram nossos multiplicadores 82 crianças nós conseguimos rematricular vamos lá para ação nenhum aluno nosso da rede ficou sem ter as informações necessárias para continuar com as aulas 90% dos alunos estão tendo esse acompanhamento essa participação nessas aulas o colega seria de bicicleta e o outro grupo saiu a pé nós estamos andando eu estou com a camisa para andar no sol hoje porque eu estou com o sol então vamos ter uma camisa adequada e nós conseguimos alcançar muitos alunos que não conseguimos chegar até a escola além do trabalho além da casa em casa de entregar os materiais impressos nós tivemos também que utilizar as tecnologias digitais como celular ou whatsapp essas ferramentas que hoje estão disponíveis ela parou de estudar quando aconteceu uma coisa assim de família morava aqui na vigia só que eu tive que ir para Belém aí ela ficou com a minha mãe e ela sempre me cobrou porque as crianças iam para o colégio ela não ia eu fiquei feliz ficou feliz para estudar fiquei pois é para a Agatha pela participar dessas atividades do colégio a professora sempre vem deixar aqui o material para ela às vezes ela fica um pouquinho ou muito e depois vai embora eu ensino ela também o pai dela ensina também a gente vai se virando como a gente pode para nós foi uma surpresa porque o diretor chegou e disse olha a Agatha voltou então é algo que para nós a gente fica feliz cada girassol que era plantado ali nós batizávamos como uma criança rematriculada uma criança que continuava na escola isso aí significa o direito da criança e para nós esse simbolismo é cada girassol que ele vai crescendo que ele vai se desenvolvendo é a nossa criança construindo a sua própria história é um futuro brilhante para ela né se Deus quiser ela vai ter eu vou ajudar ela muito bom esse vídeo é muito emocionante e tem muitos outros né Dani e Angela tem muitas outras histórias muitos outros exemplos não é só uma única forma de fazer garantir direitos nessa época de pandemia tem muita solução gente não precisa de uma quantidade gigantesca de recursos financeiros ou de uma solução tecnologicamente é é é ultramoderna são pequenas soluções adaptadas à realidade de cada local eu acho que é super legal o que a o que Angelo e Daniela trouxeram se a gente puder bater um papo agora sobre o que que poderia ser essa parceria como que vocês viram a apresentação do Busca Ativa o doutor Eduardo eu sei que fez uns comentários super importantes aqui tem o doutor Março Tadeu também tem uma história um histórico de trabalho na área de proteção se a gente puder escutar de vocês como que completamente a gente pode nesse momento daqui pra frente seja na pandemia ou no retorno às aulas a partir do próximo ano trabalhar de forma concreta nessas nossas parcerias seria muito legal a Daniela também tem experiências ideias inspirações de como o Ministério Público e outros estados também está se engajando nesse processo não sei se quer fazer algum comentário doutor Eduardo a Dani pode ir comentando também inspirando a gente com o que ela já viu por aí pelo país sim Rafael eu quero sim quero primeiro parabenizar a equipe do do CESF do ator Daniel e do Angelo pela excelente exposição a gente esperava também a profundidade do trabalho feito da percepção bastante estudada analítica e super necessária que é essa política essa ferramenta essa plataforma de busca ativa eu nós temos produzido um debate no sentido de que nós estamos vivendo uma superfície extremamente volátil extremamente complexa que é a pandemia essa situação ela nos gerou o que nós chamamos de espanto espanto global exatamente por essa novidade que impactou todas as políticas especialmente do Instituto Nacional nós temos discutido com os colegas especialmente no Centro de Apoio a necessidade de compreendendo esse espanto esse momento de superfície como de qualquer forma volátil e muito complexa a necessidade disso nos conduzimos a um 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 uma postura ética no sentido de nos colocar nesse processo histórico nós como Ministério Público compreendendo essa importância desse diálogo institucional que inclusive foi enfatizado pela nossa amiga Daniela também essa mesma percepção que fundamenta a plataforma a ação do Micef essa proposição de rede analisando os fenômenos de uma forma complexa é fundamental ou seja nós estamos discutindo somente o retorno da escola mas a própria garantia de uma série de direitos dentre os quais a educação é um balastro que significa muito para a humanidade para essas crianças então acho que o compromisso ético com a vida a gente tem que ter no sentido de construirmos instrumentos capazes de enfrentar esse vazio essas diferenças sociais porque nós precisamos enfatizar também que nós temos múltiplas realidades educacionais nós temos múltiplas superfícies quer dizer nós temos que nos perguntar de qual sistema nós estamos falando educacional você vai ter diversas formas os municípios muito frágeis sistemas municipais como eu coloquei que sequer tem qualquer ação de trabalho de ensino remoto por exemplo você vai encontrar como nós já conversamos a Alfera ela vem enfatizando isso eu também já participei de algumas reuniões com municípios no sentido de me perguntarem quando é que nós começaremos alguma atividade educacional então eu acho que é nosso dever agora Alfera nessa resposta mínima que eu posso dar nesse momento temos o compromisso com instrumentos concretos e soluções de problemas daí que eu acho que essa articulação com o INSEC ela é fundamental por conta de que nós temos sim um instrumento importante já pensado já estudado já debatido com a Múnica com o DIN com outros setores sociais nessa estratégia de diálogo que o INSEC vem mantendo e que já está consolidado eu acho que nós estamos no ponto de realmente enfrentar essa essa ausência da escola física essa nova lógica eu acho que você tem que compreender isso também existe uma nova lógica trazida por esse espanto que é a pandemia que é exatamente baseada no que nós chamamos hoje de ensino remoto e que vai perdurar no ano 2021 certamente pelo menos de boa parte na categoria do ensino livre e na questão da busca ativa a gente tem aí um dos grandes problemas sociais que é perceber como está sendo essa qualidade de ensino qual o seu alcance qual é realmente o índice de evasão escolar porque eu chamo a atenção novamente que a própria categoria evasão escolar frente à questão da pandemia e a ausência da escola física com regra ela tem que ser repensada né a evasão escolar a percepção do fenômeno parece muito mais profunda compreender o que é evasão escolar nesse momento né e efetivamente como a nossa amiga Daniela colocou existem várias estão existindo várias lógicas de enfrentamento da questão dos municípios e daí que eu vim pontuando na gestão do Caopa a necessidade de pensarmos um protocolo de não só do retorno presencial há necessidade de um protocolo sim inclusive nós nós nessa articulação com o INSEF nós estamos pensando o que seria o básico de um protocolo porque não é possível que a escola não volte né nós temos que pensar isso mas nós temos que pensar também o que chama atenção aqui na questão do que seria um protocolo mínimo de ensino híbrido por exemplo né porque a escola presencial eu espero que volte mas ela vai estar somada com a questão do ensino remoto que aí define o conceito de ensino híbrido e o que seria mesmo ensino híbrido qual o protocolo que nós podemos dizer mínimo qual o padrão social que nós estamos defendendo eu acho que eu acho que do ponto de vista do Ministério Público o que está se discutindo está se desenhando é que nós podemos ser sim mais um interlocutor junto ao INSEF na divulgação dessa plataforma no diálogo com os municípios na colocação como uma das estratégias nossas a utilização da plataforma busca ativa eu quero até enfatizar aqui que esse tema da evasão escolar está com o nosso colega Menezes que não pode estar aqui hoje porque está fazendo júri e nesse sentido eu queria ter uma atenção que muitos colegas estão ocupados agora em audiências e outras atividades por isso que realmente nós tivemos até um pouco um grupo mais menos expressivo do que a gente imaginava mas nós vamos partilhar essa gravação com todos os colegas nós vamos divulgar e a gente vai aí pensar uma ação várias ações a partir dessa oficina no sentido de fomentar o diálogo dos municípios construir essa intervenção e a divulgação da plataforma acho que são muitas das ações que podem ser pensadas por conjunto nós temos essa capacidade nós estamos em vários municípios também o Ministério Público ocupa um lugar privilegiado na garantia de lei com vários instrumentos constitucionais legais para a garantia do ensino e do direito da escola acesso à escola então a gente tem eu acho que esse evento de hoje marca assim como reuniões precedentes marcam uma nova forma de a dia a gente vai fazer o escolar especialmente para o ano de 2021 e no final do ano então eu estou muito satisfeito acho que a gente está se importando em coisas boas é um instrumento muito poderoso e bem pensado então nós estamos aí para somar eu peço licença se eu posso fazer uma uma provocação pergunto se posso vocês estão me ouvindo? tá gente boa boa tarde né parabéns à escola ao CAOP de educação ao Unicef e a todos que estão preocupados com essas questões que são absolutamente urgentes acho que as soluções de tecnologia que o Unicef oferece elas são importantes porque a pandemia ela nos mostra que situações extremas elas elas podem acontecer a qualquer momento né então a a a gente aprender a como enfrentar esse tipo de situação em que há uma imposição da suspensão das atividades presenciais na atividade escolar e isso lógico nós estamos vivendo talvez o momento de maior intensidade com a situação da pandemia mas é algo que se repete periodicamente em situações de enchente em situações de calamidade pública e que impõe a nós também de uma maneira mais continuada que a gente também tenha soluções para isso porque toda vez que tem uma enchente que tem um incêndio que tem um terremoto primeiro lugar que é paralisado 10 escolas por um motivo que muitas vezes é absolutamente emergencial mesmo que é de fazer o acolhimento das pessoas desabrigadas por exemplo então quero só dizer que acho que esse pensamento de soluções tecnológicas e colocando dentro de uma discricionariedade efetiva de quem tem o dever mais imediato mais próximo de fazer garantir o acesso a permanência o sucesso escolar que são os municípios acho que é algo extremamente meritório por si só e só por isso esse momento já é importante para que a gente possa divulgar essa ideia da plataforma de toda essa tecnologia que o Unicef vem disponibilizando então essa é uma constatação o segundo ponto que eu queria colocar como um elemento de digamos assim de reflexão é que historicamente da década de 90 para cá o próprio sistema de justiça da infância da juventude tem contribuído para a questão da preservação da frequência da permanência de crianças e adolescentes na atividade escolar e isso se refletiu por exemplo nos tempos ainda da ABMP depois do movimento de justiça pela educação em soluções como a FICAI que era a ficha de comunicação de aluno infrequente que se casava justamente essa coisa das diversas responsabilidades da escola da família do sistema de justiça e desses parceiros como os agentes comunitários de saúde esses agentes comunitários que foram bem citados na apresentação em decorrência dessa intervenção dessa atuação do sistema de justiça em vários lugares no país todo nós temos leis municipais que tratam da questão do enfrentamento da evasão escolar e do abandono instituindo por exemplo essas fichas de comunicação de infrequência então acho que é algo é uma informação que precisa ser resgatada em cada cidade para que se possa também pensar soluções com todas essas circunstâncias que foram ditas aqui aulas híbridas aulas exclusivamente presenciais aulas exclusivamente virtuais mas lembrando que já existem marcos normativos locais que tratam do ordinário que é a ausência na atividade presencial de escolarização mas que não é por se tratar do ordinário que tem que ser desconsiderado então é apenas um eu faço aqui apenas um um convite para que a gente resgate nesse debate também que marcos normativos locais seja a resolução de conselho municipal de educação seja a lei municipal sobre a questão da infrequência e por último eu queria falar que a excepcionalidade desse ano é que ele é tamanha que o conselho nacional de educação disse que ele não é um ano eles são dois e falou da possibilidade da história do ciclo único não só para poder atender a necessidade da gente prevenir o insucesso o fracasso mas também para acomodar essa própria questão da quantidade de horas de dias letivos e acho que isso é uma informação vamos dizer assim que que tem que ser considerada na história do planejamento de como cada cidade vai agir para fazer esse controle da evasão e garantir a busca ativa e garantir o retorno ou a não desistência eu gostei muito da fala dos dois movimentos não só voltar mas também não sair então acho que isso é algo que é importante principalmente esse olhar atento e essa discussão nos casos dos alunos do nono ano porque você tem aí uma quebra de rede município estado com todas as dificuldades inerentes no mais dizer que essa preocupação do caop da educação junto com a escola superior junto com o NICEF é importante para que a gente possa realmente pensar soluções efetivas para essa situação tão tão excepcional que nós estamos vivendo mas que eu tenho certeza vai nos nos propiciar soluções criativas não só para ir para essa situação da pandemia como para essas outras situações extremas que eu já falei e que precisam também ter uma uma efetividade então acho que a principal contribuição dos promotores promotoras de justiça por todo todo o estado é justamente de exortar de levar de exigir que o executivo principalmente na educação pública que os conselhos municipais também de educação possam exercer suas atribuições suas competências criando essas soluções o nosso papel é um papel de promover a exigibilidade desse direito à educação e acho que essa postura dentro de um de uma perspectiva de compreensão das dificuldades do gestor é o que o Ministério Público vem fazendo até a partir da lei de introdução às normas do direito brasileiro artigo 20 em diante do decreto lei é que a gente compreenda as dificuldades mas não abra mão de maneira nenhuma da necessidade de não abandonarmos a exigência de que esse direito à educação de qualidade completa ela seja atingido não só nesse momento de exceção mas em todos os outros mas principalmente nesse momento de exceção no mais parabéns aos nossos expositores ao Unicef ao CAOP à Escola Superior por essa oportunidade muito obrigado pelo aprendizado Alcélia deixa eu fazer uma complementar minha fala pode ser alô claro pode ir doutor Alcélia estão me ouvindo ela disse ok pode sim Eduardo fique à vontade eu quero fazer aqui uma colocação também complementando o que o Márcio colocou eu acho que a gente eu tenho produzido algumas falas inclusive junto ao Conselho Estadual de Educação tive a oportunidade de uma vez de abordar a questão da pandemia como dentro do panorama da LDB nos artigos primeiro e segundo da LDB porque de certa forma chama um pouco a atenção o fato de que se por um lado a pandemia é algo excepcional como foi colocado pelo Márcio e algo que modificou essa prática por outro lado a LDB ela ao conceituar a educação ela diz que a educação ela abrange todos os processos formativos que se desenvolve na família na convivência familiar etc e no artigo segundo aliás no parágrafo segundo desculpa do artigo primeiro ela vai dizer exatamente que a educação está vinculada ao mundo então eu penso que a gente que tudo isso que está acontecendo que não é rápido não está sendo rápido deve sim ser compreendido como algo o ensinamento da convivência humana o que está acontecendo sobre a pandemia esses meninos tem que aprender também tem que saber que isso é possível que o mundo que essas coisas podem acontecer e aprender também com tudo isso o que é repensar o afastamento social repensar todas as relações que estão que estão estão imbrincadas nesse contexto então eu acho que existem conteúdos de outra forma colocando de outra forma existem conteúdos que devem ser trabalhados também na questão da busca na questão da uma nova definição da pedagogia nesse momento então eu acho que nós temos aí desafios como colocou o março eu acho que quando nós temos em frente a esse espanto a gente tem que pensar desafios de ações concretas desafios conceituais também acho que a plataforma ela sugere tudo isso eu acho que ela é um espaço muito muito potencialmente criativo né dialogal então a gente o nosso compromisso a Félia e a Ângela e a Daniela é no sentido de estar nessa articulação estamos reforçando tudo isso a gente vai estar como centro de apoio aí fortalecendo esses laços das promotorias claro que nós não somos não temos nenhuma ascendência sobre os colegas mas nós vamos estar ali ajudando a pensar a realidade e também animando os colegas da referentária essa situação na articulação da rede municipal né de garantir direitos então era só essas colocações que eu queria fazer de forma complementar Perfeito muito bom muito bom agradeço muito não sei se tem alguma outra ideia alguma outra sugestão ou já posso por exemplo compatibilizar algumas das das reflexões que surgiram aqui uma primeira talvez não sei doutor Eduardo a considerar a possibilidade do Ministério Público desenvolver a campanha porque a campanha ela pode ser desenvolvida por qualquer ator é uma é uma miríade enorme né um cardápio muito interessante de produtos de processos nós poderíamos conversar isso com a Procuradoria com a Escola Superior e fazer uma adesão formal à campanha e começar a implementá-la o custo de implementação disso é baixíssimo porque ela está toda criada né tem todos os produtos todas as peças e eu acho que é como a a doutora Valéria falou também é uma oportunidade super interessante nesse período eleitoral da gente deixar marcada a mensagem nesse momento de que é a passagem de uma gestão municipal para outra no momento da pandemia não deve significar perda de direitos de forma nenhuma a que assegurar isso é se 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 lhes parecer bem a gente toma como decisão desse nosso nessa nossa primeira oficina porque imagino que haverá outras essa possibilidade da adesão do Ministério Público à campanha não sei como lhes parece desculpa desculpa a gente está aqui numa atividade de rua bom eu penso que a gente está evoluindo na questão do termo de trabalho termo de cooperação né eu conversei com o procurador geral de justiça ele tem todo interesse nesse nesse termo nós estamos começando a construir eu acho que é possível sim a gente pode discutir de várias formas a maneira como nós vamos trabalhar a questão da busca ativa a campanha é sim um instrumento social muito recomendável nós sabemos da potência de uma campanha sabemos que temos duas instituições fortes trabalhando juntos a Unicef e o Ministério Público aglutinando outras né sem tirar outras eu acho que nós temos aí a campanha como um espaço no produtivo e também a construção de outras outras estratégias de forma a somar a busca a forma como foi pensada a busca ativa né então acho que está em aberto acho que nós vamos ter que marcar um momento para a gente fazer esses termos de uma cooperação técnica de uma ação articulada eu acho que esse espaço está totalmente aberto desejado na verdade maravilha me parece fantástico alô querido João está querendo falar está a vontade está ouvindo o que eu estou falando foi bem então nós estamos nessa causa com vocês temos o apoio desses colegas Márcio Tadeu Eduardo o pessoal da Infante Juventude completo a equipe todos os nossos funcionários envolvidos nesse processo de melhoria do espadrão na educação e acho que esse momento também se abre uma oportunidade essa crise toda se abateu sobre todos nós então nós estamos iniciando esse trabalho na promotoria de educação na reunião com Sorofélia nós fizemos algumas considerações sobre o desejo de dar uma contribuição e eu concordo que o Ministério Público também deve ter uma estratégia sólida com relação a essas políticas públicas que elas têm que estar relacionadas a toda a atuação do Ministério Público do Estado de Maranhão 217 municípios e vive uma crise permanente então nós estamos focando como a professora Ofélia falou na reunião que o importante é construir os padrões de gestão nesse momento nós estamos buscando as maneiras de compensar as perdas deste ano no exercício de 2021 porque nós temos uma administração que está finalizando a gente não sabe ainda quem é que vai ser o novo prefeito de que forma tratará essa questão embora se fale toda hora no horário eleitoral de educação a educação mas nós já observamos professora e amigos há uma defasagem entre os propósitos da administração municipal e aquilo que se realiza em termos de gestão escolar o momento ou seja a penúltima bola como se diz no futebol para chegar no professor e ele ter as condições ideais de trabalho nós temos uma outra dificuldade mais precária ainda que são as escolas comunitárias nós tivemos ontem uma audiência com um pessoal de uma escola comunitária que atendia antes da pandemia mais de 100 crianças numa área de ocupação no Instituto São Luís não tem escola municipal próxima criou-se um problema relacionado a uma aluna que desenvolveu uma boataria sobre essa escola de maus tratos conceito terá apurou não tem não apresentou nenhum elemento concreto entre essa questão de facção que domina esses parques territoriais então o nosso trabalho é um trabalho que ele precisa ser considerado na minha opinião na parte do Ministério Público essa ideia da gestão nós estamos procurando os PPGs relacionados aos trabalhos acadêmicos do município de São Luís ao EMA para o Sr. Severino que é o coordenador dessa área na UEMA falei com ele já existe alguns estudos sobre isso na UFMA também para a gente poder tomar uma base desse trabalho uma base que tenha a ciência como um fator primordial qual o perfil dos gestores escolares do município de São Luís então são realidades que a gente vai ter que trabalhar e compartilhar com vocês nós precisamos de vocês como vocês agora estão procurando o Ministério Público então para mim esse é um trabalho quero tê-los como interlocutor permanente e acompanhar o trabalho de vocês porque essa evolução que vocês vão dar para a educação do Instituto São Luís vai ser um trabalho que precisa de muitos atores como se falou de muitas inovações entender estender uma rede de apoio dessas fragilidades sociais formular políticas públicas em vários setores esse é um trabalho que começa então um trabalho maravilhoso agradeço a colaboração de todos e vamos adiante muito bom muito obrigada Tolina Johnson agradeço muitíssimo temos muito muito trabalho a fazer em conjunto Dani não sei se tem algum comentário alguma coisa que você queria compartilhar em termos de inspiração do que está acontecendo a nível nacional com o Ministério Público algumas ideias então a gente tem tido uma aproximação grande com alguns ministérios públicos em nível nacional nós temos um memorando de entendimento com o CNMP a Tricom que é a Associação dos Tribunais de Contas e o IRB que é o Instituto Fui Barbosa são então a Tricom IRB e CNMP e Unicef justamente para a gente trabalhar conjuntamente essa pauta da educação especificamente a busca ativa escolar a gente foi assinado no começo desse ano a gente já fez inclusive um webinário não sei se alguém que está aqui teve a oportunidade de assistir nós fizemos acho que em abril, maio um webinário sobre direito à educação já comemorando um pouco a celebração desse memorando e nós estamos com uma previsão de fazer ainda agora no mês de novembro mais para o final do mês um seminário para membros dos tribunais de contas e dos ministérios públicos sobre a busca ativa escolar muito do que conversamos aqui hoje mas aí envolvendo os ministérios públicos e os tribunais do Brasil todo nessa perspectiva de sensibilizá-los para essa pauta do direito à educação a gente ainda não tem a data exatamente fechada mas tão logo tenhamos eu converso com a Alphélia ela repassa para vocês mas vai ficar já aqui um convite aberto que a gente vai ter mais esse outro momento então para falar sobre esse tema e de forma bacana porque juntando mais ministérios públicos e os tribunais de contas também eu acho que vai ser um momento bom e aí fora isso a gente também tem tido parceria com outros ministérios públicos a Paraíba nos procurou sobre a busca ativa escolar inclusive foi um parceiro importante para nos ajudar com a adesão do próprio estado da Paraíba a estratégia Rondônia a mesma coisa que foi outro estado que acabou de implementar Sergipe também fez uma aproximação importante inclusive tem participado da elaboração da campanha lá junto com a Seduc de Sergipe ou seja a gente tem tido em diferentes perspectivas aproximações com os ministérios públicos secretarias estaduais de educação Undine Unicef e num caminho muito bacana assim dialógico pedagógico junto com os municípios e os estados e a gente espera colher muitos frutos legais aí mais para frente E aí Ofélia Muito bom Eu gostei de mais Mais alguma consideração antes da gente encerrar Eu não sei se algum outro membro da equipe do Ministério Público Maranhão gostaria de trazer alguma sugestão alerta recomendação fazer algum comentário Alfeira Deixa eu te colocar uma coisa Eu sugiro que a gente tem uma agenda monte uma agenda de desdobramento dessa Eu estou entendendo essa capacitação a oficina também como um momento de que deve ter desdobramento Sim Então a gente pode marcar a partir dessa próxima semana uma série de outras reuniões para começarmos a pensar as ações concretas Perfeito Eu acho que a gente tem que ter essa dimensão da concretude num momento tão desafiador como esse Construir instrumentos e utilizar os instrumentos que já estão consolidados Eu acho que a proposta que a gente faça é partir de uma agenda de reuniões para pensarmos os desdobramentos De acordo Eu acho que é o nosso caminho à frente Na próxima semana a gente já poderia ter uma agenda de trabalho o Ângelo eu a equipe do Caop a equipe da Escola Superior e outros atores que podem que possam participar e contribuir que se considerem que sejam relevantes Tem algumas coisas concretas que a gente já sabe que já pode começar a implementar a fazer e avançando nisso Eu estou 100% de acordo com vocês que a gente precisa reconhecer no piso o solo que temos que pisar daqui para frente e a gente já pode começar a caminhar Já tem matéria para trabalhar né Dani Perfeito Muito bom Ângelo Dani e querem fazer algumas considerações finais Ofélia Eu queria trazer um pouquinho eu agradeço em relação ao que foi colocado pelo doutor Marcio Tadeu que de fato quando a gente olha para o que está acontecendo agora essas situações que levaram a gente a esse contexto e olhar também para a infrequência de fato que a busca ativa escolar ela traz agora olhando para o abandono e para a questão de evasão escolar então a gente tem esses dois elementos sendo trabalhados concomitantemente pela busca ativa a gente até traduziu para de forma mais mais colocar para a sociedade que é quem está dentro fica quem está fora volta para tentar fazer de fato essa mobilização para a sociedade e quando a gente passa para essa questão da busca ativa escolar em crise e emergências a gente olha especificamente o papel do gestor escolar para o papel do professor enquanto figura centrais nesse cenário e isso vai muito de encontro ao que o doutor Lindon Johnson colocou também que eu sei que a discussão de capacidades ela vai muito além para um gestor escolar que especificamente somente olhar para essa criança que retorna mas tem também capacidades que podem ser construídas fundamentais para esse processo que é exatamente sobre a construção desse vínculo para a criança para esse adolescente especificamente sobre esse processo de aprendizagem que se retorna e que precisa ser adequado para que de fato tanto o gestor escolar como os professores eles possam evitar que haja esse desinteresse de novo e esse abandono entendendo que a discussão de gestão vai muito para além disso mas tem diversos pontos enquanto que a gente trabalha integrados à estratégia que pode ser trabalhado e pode ser contribuído dentro desse processo a gente vai começar tem todo esse processo com os municípios São Luís também trabalha buscativo escolar em crise e emergências está começando a trabalhar os municípios do Maranhão então tem diversos diversos pontos que podem ser contribuídos nessa questão é isso na verdade que eu queria trazer só trazendo esses pontos colocados muito bem deixa com a senhora doutora Ediane bom, nós aqui da Escola Superior do Ministério Público só temos a agradecer a brilhante fala da Daniela do Ângelo da Ofélia agradecer aos colegas doutor Eduardo doutor Lindo Jones Márcio Tadeu todos que colaboraram aqui dizer que vamos continuar essa parceria colocar a Escola Superior do Ministério Público à disposição de vocês para outras oficinas que se façam necessárias em dizer que estamos totalmente à disposição para dar continuidade a essa busca ativa é muito importante como disse a Daniela que não se dê esse ano por perdido como muitos já estão achando que o ano está perdido vamos tentar fazer com que não esteja perdido e voltar essas crianças para a escola e como disse o antes e as que estão não deixem não saiam da escola agradecer a vocês e reforçar o que o doutor Eduardo disse essa oficina foi gravada e vai ser disponibilizada para os colegas que não puderam estar aqui no momento muito obrigada a todos e boa tarde vamos continuar a nossa conversa Ofélia obrigada muito obrigada gente gente peraí posso só fechar mostrando um vídeo de um minuto para vocês que é o jingle da campanha do quem está na escola fica quem está fora dela volta para a gente encerrar bem para cima com bastante vontade de trabalhar trabalhar juntos tá muito bom obrigada tchau vou colocar aqui rapidinho gente deixa eu aumentar o som aqui ao máximo se liga tá ligado o gato conectado somos rede de proteção se desligou se liga agora porque toda hora é hora de cuidar da educação se está na escola fica tá fora dela volta sempre é hora de recomeçar viver e aprender faz a vida melhorar se está na escola fica tá fora dela volta sempre é hora de recomeçar viver e aprender faz a vida melhorar todos têm direito a educação a escola é do coração acesse buscativoescolar.org.br uma realização Unicef e um DIN muito bom muito obrigada Dani muito obrigada gente boa tarde tchau boa tarde se cuidem muito tchau tchau obrigado pelo aprendizado de novo sucesso tchau tchau tchau